Deixa contar-te a verdade, eu sou o culpado desse drama Tu nem deste bola quando te vi em Alcântara E fiquei sem ar, e nem foi a asma Cabeça coçou e perdi a fala E desde aí quer dormir só para entrar no meu sonho Com essa cor de pecado que não leva desaforo A caminho de Vila Moura, a ouvir o Barnabói No Mercedes, são espaçosos que até dói Sou armado, mas contigo gasto bala Já me imagino se me abaixo, tipo Impala Deves estar cansada, desculpa a boneca Passeaste o dia todo na minha cabeça Adorei o teu vestido, mas juro que tirava Deus te fez com linhas que nenhum estilista traça Estás no peso certo, esquece essa balança Já és diamante, só falta aliança Me acrediteu, boi de mel E cá tem ninguém, não há ninguém Tchau, tudo Bolacha de nuvem, pedaço de céu Basta tu pedires que o mundo fica teu Vou a borboleta, vou em acre de gel Tentação como tu merece um pecado como eu Todos te querem, dão um desconto Não és ônibus, mas estás no ponto E eu me envolvo, me enrolo, tô tonto Já te olhei só pra ver se me encontro Fraga-se a de ninfa, saí dos teus poros Eu não venho, tô aqui, me demoro De pitá-te e pás cus-cus Vás assustar e eu já pus-pus É só acordar e espate a luz, luz É só respirar e seduz-duz Estás no peso certo, esquece essa balança Já és diamante, só falta aliança Um mês de sol Só espiar pra boi, baby Um te imaginar nós dois Na paraíso em Santorini Tá a viver aquela vida tão bonzinhozinho Vim branco champanho, o que que vou crer? É só da fala, um te fornecer Cadê nada, não, não, nada Nunca tá a fazer pra boi Nya krecheu, boy di meu Ikate ningen, nawa ningen Como tu Nya krecheu, boy di meu Ikate ningen, nawa ningen Como tu Yai Onde 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 Obrigado.